Sua mãe Maria muito amava o seu bebê Mas sabia do futuro a chegar Ficou dele por um tempo até ele crescer Pra libertar a todo pecador Foi conhecido pelos gravos em suas mãos Querido foi por todos nós No nome de Jesus o reconhecerei Marcado foi por amor Venho nos mostrar qual o caminho a seguir Que ele era Deus descendo até nós E com suas santas mãos a muitos pode então curar Por amor escolhe a cruz pra se entregar E quem estava lá com as lágrimas secar Somente um pai no seu penar E o seu filho ao lado se entregar Desinocente foi condenado a dor Depois que o mataram o túmulo ficou Os discípulos estavam a chorar O poder do seu amor sim a morte derrotou Mas as marcas ficariam pra mostrar Foi conhecido pelos gravos em suas mãos Querido foi por todos nós Quando lhe Jesus o reconhecerei Marcado foi Cristo Conhecido pelos gravos em suas mãos Querido foi por todos nós Quando lhe Jesus o reconhecerei Marcado foi Cristo Conhecido pelos gravos em suas mãos Querido foi por todos nós Quando lhe Jesus o reconhecerei Marcado foi por amor Eu vou nos prender Eu vou nos prender Ouçam os martelos a soar na bela cor Os pregos que o feriam libertaram-nos Pode parecer muito estranho e alegrar Mas tudo planejado foi por Deus pra nos salvar Ouçam os martelos e celebrai Ouçam os martelos e agradeça Ouçam os martelos, pois, através da multicruz Nós somos salvos do sangue de Jesus As mãos preciosas E há muitos fez curar Agora estão pregadas numa dor sem paz E seus pés que há tantos lugares viajou Estão feridos por amor Cristo se entregou Ouçam os martelos e celebrai Ouçam os martelos e agradeça Ouçam os martelos, pois, através da multicruz Nós somos salvos do sangue de Jesus Ouçam os martelos e celebrai Ouçam os martelos e agradeça Ouçam os martelos, pois, através da multicruz Nós somos salvos do sangue de Jesus Ouçam os martelos, pois, através da multicruz Ouçam os martelos e celebrai Ouçam os martelos e celebrai Ouçam os martelos e celebrai Obrigado.